Olha o Luan Santana aí, vai começar a dar uma palhinha aqui para a galera do mundo. Uma linda de mel, que burrito que você fez, foi bem mais que diz o nome. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora some, vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver. Mas te amei, fui sincero e te quis, você sabe disso, eu não merecia isso. Eu não merecia isso, te amei, fui fiel e te quis, você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso.